O ano novo chegou com a economia pesando no bolso de muita gente. É que, de acordo com dados do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, a prévia da inflação para janeiro registrou alta de 0,78%, e itens como energia com aumento de 3%, gasolina com reajuste de 0,95%, carne que subiu 18%, arroz com 76% de alta e óleo com mais de 100% foram alguns dos vilões dessa variação do IPCA. O IBGE divulgou agora a primeira inflação do ano de 2021, que é o IPCA 15 de janeiro, que é uma espécie de prévia da inflação do mês de janeiro, que vai ver justamente o comportamento nos 15 primeiros dias do ano de 2021 e dos 15 últimos dias do ano de 2020, em relação aos 30 dias anteriores. Nesse sentido, esse primeiro IPCA foi de 0,78%. Alguns grupos têm um peso maior. Um deles, certamente, é a alimentação. A alimentação teve, ao longo do ano de 2020, um índice de 14% de inflação. E no mês de janeiro, ela continua essa tendência também, teve já um incremento de 1,53%, puxado especialmente por alguns itens, como a carne. A carne continuou se elevando, teve um incremento de 1,18%, além de outros itens, como o arroz, como as frutas, que também teve um incremento de mais de 5%. E, normalmente, o início do ano é caracterizado por essa retração na inflação. Mas 2021 é atípico, e segmentos como alimentação, gás de cozinha e combustível elevaram para cima esse aumento, que é considerado o maior dos últimos cinco anos no mês de janeiro. Normalmente, no mês de janeiro e fevereiro, há uma redução da inflação, visto que a sociedade centraliza mais o seu recurso em alguns pagamentos que foram feitos em dezembro, que não foram pagos na totalidade, fizeram parcelamentos, e há um recurso no consumo da sociedade nesses dois meses, janeiro e fevereiro. Mas, observando essa média antecipada da inflação, nós tivemos ao contrário. Desde 2016, que não há um índice de inflação para o mês de janeiro bem alto como está agora se apresentando. O impacto dessa inflação alta vai ponderar nos preços dos produtos. Então, os preços dos produtos vão ficar mais caros, a sociedade vai ter mais dificuldade de ter acesso à compra desses produtos ou serviços, e a sociedade vai ter que direcionar mais recursos para tal. O economista lembra ainda que a circulação do auxílio emergencial, o pagamento do 13º e a antecipação do calendário de pagamentos do FGTS também contribuíram para o aumento no consumo, mas que a tendência a partir de fevereiro deve ser diferente. Uma das situações que a gente vai estar observando agora que isso pode, a partir do próximo mês de fevereiro, não acontecer é se o governo não aprovar a questão da continuidade do auxílio emergencial. Se o governo não aprovar essa continuidade, acreditamos que a partir do mês de fevereiro há uma redução do índice de inflação devido à diminuição da circulação de dinheiro na sociedade. Então, com menos dinheiro circulando, a sociedade deixa de comprar ou diminui o consumo. e a gente vai ver muito o consumo. E aí